Sintetizar toda a nossa filosofia de vida, possibilidade de uma nova relação depois desses 500 anos entre brancos e índios, e inclusive como exemplo para a relação entre os próprios brancos. Sintetizar toda a nossa filosofia de vida, possibilidade de uma nova relação entre brancos e índios. Que é ecológica, que é crise de sustentabilidade geral, não só do desenvolvimento, pelo planeta é insustentável, a sociedade é insustentável. Outras palavras, não consegue pagar as contas, pagar seu aluguel, pagar sua comida, e depende, passa fome, morre antes do tempo. Isso é concretamente a insustentabilidade. Assim como está, não dá para continuar. Vamos ao encontro de um cataclismo. Então como fazer? Eu acho que aí nós devemos visitar os povos originários, aquelas tradições indígenas, e eles desenvolveram um modelo que é o bem viver. E eles dizem, fazer a democracia da terra. A democracia comunitária. Esse novo começo exige uma nova mente e um novo coração. Uma interdependência entre todos e uma responsabilidade coletiva. Eu não posso mudar o mundo, mas posso mudar esse pedaço de mundo que sou eu. União por um futuro economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Por um desenvolvimento sustentável. Acesse nosso site.